Vamos lá, Banco do Brasil, escrito alto, leia atentamente as instruções abaixo, tá certo, é forte que é isso. Cadê o bloco de notas? O bloco de notas... O Banco do Brasil é um banco de mercado com espírito público, esse contexto é um momento propício para refletir sobre um aspecto mais amplo e inesgotável do debate em torno da solidificação da cidadania brasileira. O papel de cada um na prevenção do espaço público, para situar a discussão oferecida no texto abaixo, que deve ser usado para motivadores para a produção de uma redação. Não os copie, ao contrário dos animais que não trabalham, pois a sua ação não é deliberada. O trabalho humano é uma ação transformadora da realidade, dirigida por finalidades conscientes. Ademais, a ação humana é coletiva e pautada na linguagem e pelo pensamento, tornando possível a formação do mundo cultural. No esforço da manutenção da vida própria, os homens passam a produzir os meios de sua própria existência, intervindo e modificando e adaptando a natureza das suas necessidades. Sobre essas organizações de organizações de organizações bancárias, uma visão prática. Eu amo a rua. Nós somos irmãos. Não somos, não. Nós. 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 Nós, nós, nós nos sentimos parecidos iguais. Nós, nós nos sentimos parecidos iguais. Nós, nós nos sentimos parecidos iguais nas cidades, nas aldeias e nas povoadas. Porque soframos com a dor e com os desprazeres, a lei e a política. Mas porque nos une, nivela, agremia o amor da rua. E neste momento sentimos imperturbável, indissubível, o único que a própria vida resiste às idades e às épocas. Tudo se transforma, tudo varia. O amor, o ódio, o egoísmo. O século passaram, deslizando e elevando as coisas futres e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica. Legados das gerações cada vez maior. O amor à rua. A rua nasce como homem. O soluço e o espasmo. O suor humano arramaça em seu calçamento. Cada casa se ergue e é feita com os olhos ao cifo de muitos seres. Barreto, a alma encantadora das coisas. Quando viaja no exterior, o brasileiro procura cidades com espaços públicos bem estruturados, onde se caminha por ruas e corredores, e calçadas muito bem mantidas em seus usos diversificados. A cidade da segregação e isolamento é a ausência de serviços públicos e da circulação sem via. Está na cidade e não corresponde mais ao sonho contemporâneo. Magalhães, reflexão sobre o espírito público da arquitetura contemporânea. A leitura dos textos acima evidencia que não cabe apenas um setor, mas todo o cidadão brasileiro resguardar o espaço público para a própria reafirmação da sua civilidade. Considerando as reflexões, laborem um texto dissertativo e argumentativo abordando o seguinte tema. Preservação do espaço público, compromisso do cidadão com a sua cidade. No desenvolvimento do tema, o candidato deverá demonstrar o domínio da escrita padrão, manter a abordagem dos limites propostas, redigir o texto de modo dissertativo e argumentativo, não serem aceitos textos narrativos nem poemas, demonstrar a capacidade da seleção, organização e relação dos argumentos, dos fatos, das opiniões e defender o seu ponto de vista. Na apresentação da redação, o texto terá de 25 a 30 linhas, mantendo-se o limite e espaço para a redação. O texto definitivo deverá ser passado para a página da redação da folha do rascunho que não será considerada. Em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada pelo material transparente. A redação não deve ser identificada por meio de assinatura ou por qualquer outro sinal. E aí, tá ali o rascunho. Conhecimento básico, língua portuguesa. Cartilha para orientar o consumidor. Lançada pelo Ciro e Logista do Rio de Janeiro e pelo CLD do Rio de Janeiro, a parceria com o PROCON do Rio de Janeiro, guia e destaque as principais fontes do Código da Defesa do Consumidor. Seleciona a partir das dúvidas e aclamações dos comuns recebidas pelas lojas de suas entidades. O Sindicato de Logistas do Comércio do Rio de Janeiro. O Sindicato de Logistas do Rio de Janeiro lançou ontem uma cartilha para orientar os lojistas e consumidores sobre seus direitos e deveres. Com o objetivo de identificar mais transparência e melhorar as relações do consumidor. A cartilha tem o apoio da Secretaria Estadual da Proteção da Defesa do Consumidor, o CEPRECON e o PROCON. Batizada de boas-vindas e boas-compras, guiadas na prática dos direitos e deveres do logista e consumidores publicada para destacar os principais fontes do Código da Defesa do Consumidor, o CDC seleciona a partir das dúvidas e reclamações mais comuns recebidas pelos sindicatos sindologistas do CDL Rio de Janeiro, como também o PROCON do Rio de Janeiro. A partir da conscientização dos consumidores e logistas sobre os direitos e deveres que contribuem para o crescimento sustentável das empresas, termo como base ética a qualidade de produtos e de boa prestação de serviços do consumidor, explicou o presidente do Sindicato de Logistas do Rio de Janeiro, o CDL do Rio, Raul do Gonçalves. Gonçalves destacou que as suas entidades estão comprometidas em promover mudanças que proporcionam um avanço em relações do consumidor, além de desenvolvimento do varejo carioca. O consumidor é nosso foco, é importante informá-lo dos seus direitos, disse o empresário, ressaltando o que conhece bem o CDC, que é vital só para os logistas, mas também para os seus fornecedores. A comparação do título da reportagem com o contexto, que integrando e permite afirmar que o texto, provocando as dúvidas dos leitores, que contém muitas siglas desconhecidas, o texto contradiz o título, pois desqualifica a orientação aos consumidores. O título é inteiramente fiel ao conteúdo do texto, cujo foco é especificamente a defesa dos consumidores. Deste título focaliza os consumidores como público-alvo da cartilha. O título destaca apenas parcialmente o conteúdo da cartilha de orientação. A comparação do título da reportagem com o texto integral permite afirmar que o lançado é a cartilha para orientar o consumidor. O sindicato logística, o sindicato logística, o sindicato logística, o sindicato logística, o cartilha de orientação. O texto pode provocar dúvidas aos leitores, contém muitas siglas desconhecidas. O texto contradiz o título, pois desqualifica a orientação aos consumidores. É, pode ser, o título é inteiramente fiel ao conteúdo do texto, cujo foco é especificamente a defesa do texto. Não, é B, 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 mais maiúsculo, 2, traço, 1, 2. Uma matéria informa que as orientações contidas na cartilha levaram em consideração alguns dados objetivos. Que dados são esses? As queixas aos consumidores diante a má qualidade de atendimento aos lojistas, as desculpas dos lojistas diante a grande quantidade de reclamações dos consumidores, as queixas e dificuldades declaradas tanto pelos compradores quanto os vendedores, o índice elevado de prejuízo aos varejistas diante a falta do pagamento dos consumidores, a pesquisa feita por um especialista técnico dos consumidores, né? Hum, 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 É importante informá-los aos seus direitos, Emprega-se ao verbo informar, seguido pelo pronome oblíquo. Entretanto, o redator poderia ter optado por empregar em vez do loj, o pronome le. A frase é soltante mantendo-se no mesmo sentido, respeitando-se a norma padrão seria, É importante informar-lhe sobre os seus direitos. É importante lhe informar a respeito dos seus direitos. É importante informar-lhe dos seus direitos. É importante informar-lhe dos seus direitos, tudo der, dê, 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 dê Ponha, pin, pin, pum, hum, 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 cê, finden última frase do texto é transcrita a a opinião do empresário para quem o conhece bem no cdc é vital não só para os lojistas mas também para os seus fornecedores considerando se o conteúdo nessa opinião é que outras estruturas frasal poderia representá-la conhece bem o cdc é vital tanto para os lojistas quanto para os seus fornecedores considerando o conteúdo dessa opinião na última frase do texto é transcrita a opinião de um empresário para quem o conhece bem o cdc é vital não só para o lojista mas também para os seus fornecedores considerando se o conteúdo dessa opinião em outra estrutura frasal poderia representá-la conhecer bem o cdc é vital tanto para os lojistas quanto para os seus fornecedores conhecer bem o cdc é vital em especial para os lojistas assim como para os seus fornecedores conhecer bem o cdc é vital nem tanto para o os lojistas conhecer bem como para os seus fornecedores eu boto é vamos ver como é que é o que é um謎ido que ele é o cdc é vital que é um bora lá 1 1 errado o 2 errado o 3 é certo e o 4 é errado que droga De 3 De 4 é 71 Que droga